Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá jogadores e jogadoras, eu sou o Raz, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de desafios de games. Tem jogos que você joga tanto, que você gosta demais mano, só que tipo, chega um momento que não é possível, chega uma hora que você fez tudo que dava para fazer naquele jogo mano, e aí você fica meio naquele dilema, e agora eu gosto desse jogo, eu quero jogar, mas eu já fiz tudo, o que eu faço? Ajuda aí Deus, ajuda aí, o que eu faço? E aí vem a ideia dos benditos desafios, que é jogar o jogo de uma forma totalmente diferente, com alguma ideia aí de deixar o jogo pelo menos mais desafiador, ou pelo menos uma perspectiva de game diferente, e aí que surgem os desafios. Então vamos falar aqui de desafios dos jogos ali, que são bem difíceis, bem realmente desafiadores, que você vai ver hoje aqui na sessão da tarde no canal, então deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e vambora para o vídeo. Eu acho que um dos jogos ali que foi mais explorado de todos os tempos foi o Mario 64, esse jogo é jogado, é explorado, é, cara, de caba a rau, acho que já sabem de tudo que tem dentro da programação desse jogo, porque a galera é viciada em Mario 64, e como se não bastassem, surgem desafios aqui. Entre esses desafios aí, de tipo, pegar todas as estrelas no tempo recorde e tal, surge o desafio do One Up, que é a vidinha do Mario, quem não conhece o One Up, vamos ler o Wikipedia aí, mano. E aí esse desafio consiste em um dos mapas do Mario, aquele mapa da neve, uma árvore que você escala ali, sai uma vida daquela árvore. Acontece que no Mario 64, tipo, quando sai a vida, ela vai seguindo o Mario, até ela encostar no Mario, e quando ela encosta no Mario, a vida ali é atribuída a ele. Esse desafio consiste basicamente nisso, em você pegar todas as Red Coins, que são as moedas vermelhas, enquanto aquela vidinha tá te perseguindo. O mais difícil disso é que a programação do jogo é feita pra vida realmente alcançar o Mario, e não você ficar fugindo dela. Então, ela é eventualmente mais rápida que o bigodudo. E aí, se vale as técnicas de o Mario ir pulando, passando caminhos ali em fadonhos, para poder conseguir escapar da vida, enquanto ele pega as Red Coins, as moedas vermelhas. E o desafio simplesmente acaba assim, quando ele pegou todas as Red Coins, e a vida não alcançou o Mario. É, eu acho que é meio coisa de falta do que fazer, realmente você tem que ter jogado muito Mario 64 pra fazer esse desafio. Mas ele é bem difícil mesmo, porque você tem que decorar os caminhos, se movimentar muito bem com o Mario e com os pulos, pra você conseguir fazer isso aí. Então, ele é hardcore, mas estranho ao mesmo tempo. Abre aqui a nossa lista. Pra mim, esse desafio não é coisa de pessoa mortal não. Você tem que ser muito viciado em Ninja Gaiden pra isso, cara. Sério, Ninja Gaiden é um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Ele é hardcore, você tem que ter bons reflexos, pra você, no mínimo, sobreviver no jogo. Sobreviver, porque você vai morrer, vai morrer e vai morrer. O jogo é difícil. E ainda, o jogo tem dificuldades elevadas. Então, tipo, ele tem a dificuldade mais fácil, até a mais difícil, em que esse dano aí aumenta, os inimigos tomam menos dano, e o jogo fica realmente tenso, velho. Sério. E esse desafio, você realmente tem que ser um ninja, porque consiste em No Damage Run. E se você sabe inglês, você já sacou. Mas eu vou traduzir pra vocês, porque eu sou o tradutor aqui oficial. É o que consiste em você zerar o Ninja Gaiden na dificuldade mais difícil, sem tomar um único dano. Sério, cara. Isso, pra mim, parece humanamente impossível. Mas, olhando, eu vi que é mais comum do que parece. Muita gente se arrisca e até consegue fazer esse desafio, cara. Ele é muito complicado. E qualquer erro que você cometer, simplesmente, você tem que começar de novo, né? Porque aí você não pode tomar um dano. Então, se o cara resvala o cotovelo em você, sem querer, e pede desculpa, você tem que reiniciar a run. Não tem pra onde fugir. É muito tenso. Difícil pra caramba. Eu acho que é um dos desafios mais difíceis dos jogos de todos os tempos. Desse daqui do Ninja Gaiden. É tenso, maluco. Eu nem tento, velho. Eu só observo. Como eu convivo muito com o Universo Souls aqui, né? Eu conheço de Koi Satiado vários dos desafios que esse jogo tem. Ele tem um desafio parecido com o do Ninja Gaiden, por exemplo. Que é você zerar sem tomar dano. Ou zerar apenas usando um escudo. Sim, é possível zerar com apenas um escudo. Mas eu vou ser um cara mais normal. Eu vou falar do desafio mais feito do Dark Souls. Que também é bem difícil. Que é o SL1. Que muita gente fez. Muita gente se arriscou. Eu não tenho muita paciência. Eu já tentei, mas... Chega um momento que a gente fala Ah, eu vou... Eu vou passear. Eu vou andar de patinete, mano. Porque é tenso. Que consiste simplesmente em você passar o jogo inteiro do Dark Souls. Se possível, matar todos os chefes. Sem evoluir seu personagem uma única vez. Claro, tem técnicas pra isso. Armas boas, propensas pra isso. Que até funcionam bem. Você consegue dar um dano bom nos chefes. Você não fica à mercê de dar aquele dano cocô. Porque você não pôs o seu personagem. Até dá. O problema é que em alguns chefes, você simplesmente tem que saber o movimento inteiro dele. Porque, às vezes, um golpe é o suficiente pra te matar. Então, você vai ter que decorar todos os movimentos dos chefes. O que torna muito difícil isso. Aí, zerando o jogo em apenas level 1. Sem upar uma migalha do seu personagem. É um dos desafios mais comuns. Mas não subestimem. Porque é um desafio muito difícil do Dark Souls. Tudo bem, tem mais difíceis. Mas esse aqui é um dos mais clássicos. E é punk, velho. É punk fazer isso aqui também. E parabéns quem consegue fazer e gosta. Ok, você começa Skyrim ali. Você descobre que você é um Dragonborn. Você pode falar com os dragões. Você pode dar fujrodá nos amiguinhos. Em cima do precipício e ver eles voando. É tudo muito divertido. Mas se eu falar pra você que você tem que zerar, num desafio, o Skyrim com apenas as mãos. Sim. Você vai no socão mesmo. Aquela troca de soco na amizade que você faz. Você vai trazer aqui pro Skyrim agora. Sim, é possível. É difícil. Mas é possível zerar o Elder Scrolls simplesmente no mano a mano. Indo no soco mesmo. Pra isso tem várias técnicas que a galera faz. Você começa com o Kajit. Que é uma raça que dá mais dano quando tá sem armas. Mas tem itens, tem perks, coisas ali que você faz. Tem um caminho certinho pra fazer essa build aí dar certo. Porque se você fizer ela de qualquer jeito, você não vai conseguir, mano. Porque matar todos os inimigos só no soco é uma dificuldade bem alta. Mas pra frente do jogo isso vai ficando mais fácil. E é por isso que alguns fazem isso até na dificuldade lendária. Que é mais hardcore ainda. Com certeza são de desafios bem curiosos do Skyrim. E que poucos sequer jogam usando só soco, vai. Todo mundo usa uma arma no Skyrim. Mas que bem pensado esse desafio aí. E que deve cansar. Deve ser cansativo. Mas ao mesmo tempo parece ser um desafio divertido. Muitos jogam o Pac-Man aí pela diversão mesmo. Mas poucos realmente vão no hardcore tentar se arriscar nos levels mais altos. Acontece que nos Pac-Mans lá, os antigos e os dos arcades, cara. Tinha um desafio que se chamava a Tela da Morte. Que era o desafio pra você chegar nesta tela. Quando você chegava na Tela da Morte, o jogo simplesmente bugava ao extremo. E era como se você tivesse realmente terminado o Pac-Man. Você tinha feito o máximo que dava do jogo. Sim, quando você chegava no level 256. E velho, isso é bem difícil. São 250 levels, cara. Se tá no level 4 no Pac-Man, você já tá passando mal. 256 é no mínimo coisa de viciado. Quando chega nesse level, as coisas dão loucura. O jogo simplesmente buga. Isso tem uma explicação bem óbvia. É porque o jogo, ele tem uma variável de inteira que armazena apenas 8 bits. Então, o valor máximo dela aí, ela só consegue armazenar, falando assim a grosso modo, apenas 255 números. Então, quando chega no level 256, o jogo simplesmente entra em parafuso. Então, ele buga a tela e começa a bugar todas as coisas ali. Buga apenas uma metade da tela, na verdade. Buga uma metade da tela e começa a ficar tudo muito louco. Porque o jogo simplesmente não consegue desenhar ali o 256 porque é uma variável inteira. É, porque inicialmente os caras que criaram o Pac-Man não imaginavam que ia ter retardado o mental para chegar nesse level. E aí, eles nem programaram o game over, velho, do jogo. Fala, pô, ninguém vai chegar nisso aqui? Ih, não é que chegam mesmo? E aí, acabou que esse desafio aí de chegar no 256 é simplesmente para ver a tela da morte do Pac-Man. E é um desafio também que é para poucos, cara. Não dá, não dá. É hardcore. Bem, eu deixei o mais legal por último. E aqui nós temos o Nuzlocke Challenge do Pokémon. Cara, Pokémon é um jogo jogado por milhares aos montes. E os desafios surgem à torta e direita. Tipo assim, a galera faz desafio delas mesmo. Ah, vou jogar só com Pokémon de gelo. Ah, vou jogar só com Pokémon normal, só com Pokémon veneno e por aí vai. Mas o Nuzlocke, ele é um desafio no mínimo criativo. Ele consiste em você não poder capturar qualquer Pokémon que você quer. Você entrou numa área ali, você só pode capturar o primeiro Pokémon que você encontrar. Então, tipo, se você encontrou um Pokémon, sei lá, você entrou na área, você encontrou um Pidgey. E você captura ele, você vai poder usar ele. Se ele morrer ou fugir, já era. Só na próxima área que você pode tentar capturar o próximo. Entretanto, ainda tem mais um desafio. Que se esses Pokémons aí que você tá usando, né? Você vai ser obrigado a usar o primeiro que aparecer. Então você vai ter uma equipe totalmente que você não espera. Mas se esses Pokémons aí morrerem, eles não podem ser ressuscitados no centro Pokémon. Então eles são considerados mortos. Aí você tem que descartar esses Pokémons. O interessante desse desafio é que deixa você ter laços maiores com aqueles Pokémons, velho. Você vai tentar ao máximo a não matar o seu bichinho, né? Porque eles não podem ressuscitar. E o interessante é que ainda você vai conhecer muito mais sobre Pokémons que você nem imagina que tem algum potencial. Porque, sei lá, mano. Tem Pokémon, eu, por exemplo, eu nunca uso o Ratatá na minha party. Mas nesse caso eu acabaria sendo forçado a ter um Ratatá, por exemplo. Ou o Spearow. Sei lá, são tipos de Pokémons que eu não uso. Nunca usei na minha vida. Não gosto deles. Mas que aí você aprende mais sobre alguns Pokémons que você pouco espera, né? E é simplesmente por causa disso. Então esse desafio é um dos mais interessantes. Muito difícil, por sinal, né? Porque se você tiver avançado com o Pokémon rupado e ele morrer, você simplesmente tem que, no dor no coração, descartar aquele Pokémon. Tentar conseguir correr atrás do prejuízo. Então, é um desafio aí, hardcore e punk, que eu acho muito da hora. E é um dos mais legais já inventados aí pela farsa dela humanidade. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais vídeos. Muito obrigado pela atenção, até os próximos vídeos. E fui!